Opa, fala aí galerinha da net, bora procurar um emprego novo? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, M.E.S.T.A.M. Ele quer me fazer uma proposta, esse cara aí quer me fazer uma proposta. Vou aceitar, né? Tô fazendo nada mesmo? Vamos? Simpático ele, né? Tá, vai. Ele não parece ser tão simpático assim, então é melhor a gente se prevenir. Muito mais seguro agora. Ah, galera, esse jogo aqui é do meu criador daquele Death Flush, tá ligado? Mr. Stein, deve ser isso, M. Mr. Steinstein. 7h49 da manhã, que pontual. Eu sempre sonhei sobre ter um trabalho real na cidade grande. Hoje é o dia, eu espero não explodir. Enfim, vai, vai, é muito grande dia aí, então... A entrevista, eu acho, não deixou nem eu ler. Chegou o dia da entrevista, cheguei na Big City, na cidade grande. Uau! Gráficos com muita qualidade. Eu não posso ir pra lá. O escritório não é pra lá. Olha lá, mano, o meu chefão ali, ó. O Stein. Ah, é uma financeira, negócio de finanças. Ele está sempre atrás de você. Deu-me livre. Deu-me livre. Aqui, ó, é aqui que eu trabalho. Cheguei, cheguei, chegando. Ah, shift corre. Estou sabendo já. A primeira tecla que a perna joga o shift pra dar uma corridinha. Caraca, vem do limãozinho aqui. Colete o... Continuindo. Tá bom, vou continuar indo, então. Opa! Uai, isso daqui é um house, né, não? Ah, não, a galera deve estar trabalhando com o computador desligado, né? Sei. Essa daqui tá paradona. Paradona. Colef, tá esperando pra ser entrevistado também? Bem-vinda à financeira Stein. Como eu posso te ajudar? Ah, eu quero um trabalho, moça. Você tá aqui pra entrevista? Ótimo. Sente-se. Já já falamos com você. Acho que foi isso. Ela não tem uma cara meio de gato? Parece, sei lá, uma cara de gato com um humano? Eu tô ficando muito louca. Esse jogo não faz sentido nenhum. Normalmente, o jogo desse cara não faz sentido nenhum. Olá, parceiro. Você está aqui procurando um trabalho também? Ih, meu concorrente, esse mineiro aí. É, uai? É de desejo de sorte, uai? Mas eu não quero perder a minha chance. Ah, muito engraçado. Moça, tudo bem com a senhora? Que look diferente? Mano, ela tem cara de gato, sim. Ah, o senhor Stein vai te encontrar agora. Me siga, por favor. Peraí, eu? Então esse daí ficou esperando. Ele chegou antes e ficou esperando. A vaga é minha. Chupa, chupa, chupa a vaga minha. Alisson, me chamar primeiro. Preferida, né, mores? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem nada aqui. Mano, as portas são mais baixas do que ela, velho. E como é que vocês entram nessas portas? Ou não é real? Mano, o tamanho do corredor. Moça, o senhor vai arranhar a garganta do senhor desse jeito? Olha como vai, ó. Mano, isso aqui parece, sei lá, um pesadelo. Que bizarro. Senhor Stein. Boa sorte. Obrigada. Então, asqueira, parece que nós estamos entrando onde? No castelo do Conde Drácula. Moça, eu não sei fechar a porta. Vai ficar aí. O senhor consegue, né? O senhor deve ter superpoderes já. Vai lá e fecha a porta sozinho. Opa! Bom? Como vai? Bom dia. Eu deveria dizer que é um prazer conhecer você. Mas eu não quero me precipitar. Por favor, sente-se. Ok. Escolha sua cadeira? Como assim, velho? Eu vou escolher essa aqui. Muito interessante escolha. Você está se sentindo confortável? Hum... Sim. E se eu disser não? Tem escolhas, velho. A mãozinha dele. Quem que fica assim, mano? Muito bem. Eu quero que você pense claramente. Hum... Acho que ele vai explicar o que é o M. Eu estava achando que era de mister. Ele falou... Como você bem sabe, eu sou o playboy milionário M. Stein. Você sabe o que o M significa? Hum... Eu tenho a opção de escrever. Eu vou escrever mister? Responder. Errado. Isso não significa nada. Agora vamos ver o que você representa. Eu vou te mostrar uma série de itens. Escolha qual que representa melhor a sua personalidade. Eita lasqueira. Dentro desse amário tem três dos meus mais preciosos... Três das minhas mais preciosas posses. Eu ia escolher o carro rosa ali, ó. Mas não é lá... É esses itens aí de dentro. Qual que representa melhor a minha personalidade? What? Isso é uma raposa? Ok, eu ficaria com a raposa, mas por que que tem um jornal e um serrote? Aqui temos uma raposa esculpida no marfim. Ela é requintada na forma, mas é inútil em função. Como que é inútil? Ela é linda. Beautiful. Um jornal. Um jornal antigo. As informações dele são antigas, mas que ainda podem ter algum uso. E um serrote? Isso tá assustador. Finalmente. Uma serra bem gasta. Singular no seu propósito existe para criar divisão. Ai, gente. Acho que eu sou bonita e inútil. Eu vou escolher a raposa. O que é o mais bonitinho? Apenas pela aparência, né? Uma escolha fútil. Cara, é uma raposa. Ai, eu discordo desse Beetlejuice aí. O terno dele de Beetlejuice. Vocês conhecem o Beetlejuice? Eu falei Beetlejuice três vezes. Vamos falar de compensação. Vou te fazer uma oferta. Você tem que pensar rápido. Eita, lasqueira. Pensar rápido não é muito comigo. Eu tenho sete segundos para assinar. Eu, não sei o que, cem dólares? Eu acho que é pouco. Eu não quero isso. Não vou aceitar. Não está impressionado com a minha oferta? É muito mais do que você merece. Mas talvez você precise de tempo para pensar. Trapidó? Meu Deus, uma armadilha. Pera, esse é o outro cara? Eles trouxeram você para cá também, meu parceiro. Não se preocupe, mas a gente vai encontrar uma forma de sair. Mano, sem dó ou não? Eu quero muito mais. Você está doido? Não aceitei mesmo. Não, mas agora eu vou parar em um lugar muito pior. Eu estou presa com outro mineiro aqui. Uai. Mas como que ele ficou preso aqui se ele nem tinha ido para a entrevista? Será que ele foi para a entrevista com outra pessoa? Eles fugiram com meus seis atiradores. O cara trouxe atirador para a entrevista de emprego. Mas ele acha que por aqui deve ter algo que vai ajudar a gente. Se salve. Bem grande aqui. E um botão. Eita, lasqueira. Por que tem um monte de espinho ali do outro lado? Isso parece um tipo de máquina. Será que se eu ativar isso daqui, vai ativar aquilo ali e vai matar meu parceiro? Não, mano. Deve ter alguma outra forma. Mano, eu acho que é por aqui que eu me salvo, velho. Ativar a máquina? Não, não é possível. Não tem outro jeito. Galera, eu estou achando que é isso, mano. Mas eu vou ativar porque... Ativei a máquina. Só tem essa opção. Cachorro quente. Desliga isso. Por que ele falou cachorro quente? Isso é um amassador de homem. Amassagador de homem. Ele falou. Ai, mano. Não, eu não quero olhar, não. Eu não vou olhar isso, não. Meu Deus do céu. Virou quieta e chupi purinho. Isso é o espírito dele. É claro que... Meu Deus. Isso deve estar muito bravo comigo. Eu vou subir aqui. Vou vazar. Você é doido? Mano, meu parceiro, velho. Cadê o cara? Eu devia ter sentado na outra cadeira. Será que se eu tivesse sentado na outra cadeira, nada disso teria acontecido? Mano, cadê o cara? Não tem ninguém aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui que eu posso pegar, fazer, sei lá. Não, não. Não tem nada. Eu vou vazar daqui. Você é doido? Meu Deus. Esse é o caminho que eu vim. Ele está diferente. Está todo vermelho. E está cheio de ketchup no chão. Deve ter alguma lanchonete aqui perto. E eu vim parar de novo na sala. E tem a raposa aqui, velho. O que é isso? Mano, é o cara ali, não é? É o meu chefe ali, né? Ele é meu chefe. Eu fui contratar. Eu não sei. E ele tem uma limusinezona, velho. Ele é o bitúdio escareca. Finalmente. Eu estive esperando por você a noite toda. Uai, então por que você não me tirou de lá, velho? Entre na limusine. Nós vamos ir para uma festa. Temos uma festa para ir. Foi isso mesmo que ele falou. Como assim, mano? Eu só queria um emprego, velho. Na verdade, eu não quero mais nada. Meu Deus do céu. O que é isso? Tem outras pessoas aqui? São pessoas? Aproveitando a viagem? Isso é muito legal. Se você ver uma pessoa fazendo isso com as mãos, fuja. Imediatamente. Caraca, velho. Uma festa. Eu não quero entrar nisso. Uma força. Previne a minha escapatória. Eu não posso sair. The finals. O sacrifício final é o nome do bar que ele me trouxe. Meu Deus, que horror. Cadê ele? Mano, por que tem umas pessoas que parecem manequim, tá ligado? Tem umas pessoas que parecem manequim aqui. Moço, me ajuda. Você estaria interessada num coquetel essa noite? Sei lá. Essa sou eu? Ou esse é o atendente? É só eu? É só eu? Eu sou esse aí. Eu fico diferente, cara. É a Conrad? Consumir? Sim ou não, galera? Eu não vou aceitar não, mano. Que pena. Estarei aqui se você mudar de ideia. Tá bem. Eu não vou querer isso, não. Eu quero ir embora. Banheiro. E ali tá, sei lá, sala de Joges. Banheiro. Vou dar uma ida no banheiro. O que é isso? Se salve. Tá escrito ali, se salve. Mano, por que tem uma cabra? Meu Deus. Eu peguei uma cabra. Eu gostaria que ele estivesse vivo. Mano, eu peguei a cabra. O que é isso? Eu tenho uma chave dentro do vaso. É uma chave pro quarto 3A. Uma chave pro quarto 3A. O que é isso? Tem um desenho muito bizarro aqui que eu não consigo identificar. Mas parece uma mulher. Sei lá, mano. Eu não tô vendo nenhuma sala aqui. 3A. Isso daqui é uma sala. O que tem ali no final? O VIP? A porta tá destrancada? Então, eu abri essa porta, galera. Parece interessante. Pena que eu não tenho um dólar. Isso não parece interessante, não. Eu quero ir embora. Eu preciso de um dólar. Quem é você? Achei que era meu chefe, mas nem não. Pera aí, amigão. Você não pode entrar sem um... Precisa de sua carteirinha VIP. Eu preciso de uma carteirinha VIP. Onde que eu vou arrumar isso? Será que eu tenho que beber o drink? Moça, eu vou querer isso aí. Eu vou tomar esse negócio. Espero que você goste. Eu fiquei bêbada? Tá falando que eu fiquei bêbada? Se sentindo melhor? Tenha uma boa noite. Não tô me sentindo melhor, não, na verdade. Na verdade, eu tô igual antes. Pera aí, o que é isso aqui? Alguém deixou um dólar aqui. Eu vou pegar o dólar. Eu perdi a minha... Meu senso de moral. Isso que eu falei. Que eu peguei um dólar que foi encontrado. Não é meu, né? Não tem como devolver pra ele. Eita, galera. Eu vou usar o dólar lá, véi. Devo ter que usar lá. Colocar o dólar, colocar. Ah, tem três tipos de vídeo diferente. É pássaros no paraíso. A humilhação do doutor. E o segredo do... Sub... Submundo. Eu vou ver isso aí. Posso escolher qualquer um desse. Vamos ver o segredo do submundo. Deu-me livre! Alguém pegou um olho? Por que que tem alguém lambendo um olho? Eu não vou tentar entender, porque esse jogo não faz sentido nenhum. Mano, tinha alguém lambendo um olho. Alguém está batendo do outro lado da porta. Que é isso, mano? É um... É um esqueleto. Tá me dando uma faca. Alguém quer que eu pegue essa faca. Eu estou assustado. Mas é óbvio, né? Um botão... Esquerdo pra usar a faca. Tem um telefone tocando. Onde fica esse telefone? Isso é um telefone. Isso é um telefone. É porque o gráfico é muita qualidade. Fim da ligação. Estou atrás de você. Falou. Falou que está atrás de mim. E no início do jogo tinha um cartaz falando... Do meu chefe falando que estava atrás de mim. Mano, espera aí. Eu não consigo voltar o jogo. Ah, não. Ah, não. Vou ter que começar tudo de novo. Eita, que agora tem um negócio diferente. Uma moeda. Hoje é meu dia de sorte. Encontrei uma moeda, galera. Isso aqui não tinha aqui antes. Eu não sei. Eu não tinha visto, né? Tá, voltei. O que eu faço com isso? Espera aí, camarada. Você não pode vir sem um cartão VIP. Ai, já sei, moço. Eu sei. Mano, onde é que eu consigo esse cartão VIP? Ai, eu acho que eu não tomei o negócio aqui. Ficou faltando isso, galera. Pra fazer todos os passos que eu fiz antes. Cheio aí, tipo, é tipo da gorjeta? Sim. Não, obrigado. Eu não poderia aceitar isso. Ah, deve ser a moeda que eu achei lá, mano. Eu posso usar na Jukebox. Tá. Mas eu acho que eu não preciso ter um cartão pra entrar lá. Eu acho que eu entrei com isso aqui. Mano, será que é isso? Não, mano. Não é. Epa, epa. Pera aí. Esse 4B tá aberto do nada, mano. Tem um cartão VIP aqui. Pronto, peguei. Mano, o corvo. Tinha um corvo aqui. Que bizarro. Tá, agora eu tenho um cartão VIP. Por aqui mesmo. Desculpe pela inconveniência. Obrigada. Meu Deus, isso aqui é a área VIP. Isso daqui é um... Uma igreja do Tinhoso. Seja bem-vindo. O convidado de honra finalmente chegou. Eu sou convidado de honra? Por que você só não me chamou? Eu tive que correr atrás desse cartão VIP. Sua iniciação vai começar? Quê? Iniciação em quê, moço? Estou fazendo desentendido, que eu sei muito bem o que vai acontecer aqui. E não é legal. Não, não. Deus não vai gostar disso. Nos reunimos aqui hoje pra homenagear o nosso poderoso ídolo. Meu Deus. Um sacrifício de sangue é... É preciso. O que você oferece? Mano, ai, eu tenho a cabra. Meu Deus do céu, a cabra que tá no meu bolso. Eu tava com esse no meu bolso. Ó, Céus, isso simplesmente não vai funcionar. É necessário um sacrifício maior. Maior? Eu vou oferecer um sacrifício. O que que é isso? O que que é isso que falou que vai oferecer? É a moça. Meu sangue saciará a sede. Então vamos fazer isso. Pegue o seu lugar no altar. Meu Deus, a mulher foi. Meu Deus do céu, galera. Que jogo tenso, velho. Meu Deus, a mulher foi. Galera foi. Se foi a mulher. Tributo insuficiente. Gente, a alma dela não estava limpa. Morra. O Birol Juice, velho. O tio levou o Birol Juice? O Birol Juice não era... Era o meu chefe? E agora? Tu vendo? Preciso ir embora daqui. Tá dando muito ruim as coisas aqui. Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Isso é a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida. E olha que eu já vi muita coisa bizarra. Uma... Meu Deus, eu preciso... Eu preciso... Marta esse bicho. Que que é isso? A borboleta do mal. Ai. Meu Deus do céu. Ele tá soltando uns negócios muito aleatórios. Eu acho que eu não posso pisar nisso. Como que eu acabo com isso, velho? Que que são essas coisas? Eu não sei. Ih, telasqueira. Eu não tô bem, hein? Será que eu faleci? Não. Mas o bicho tá quase, eu acho. Por que isso não é uma mão, não, velho? Definitivamente. O que que tá acontecendo aqui? Mano, só um pesadelo bizarro isso aqui. Meu Deus, eu não sei como eu vim parar aqui, mas eu já quero ir embora, pelo amor de Deus. Acabou? O bicho ficou feliz? O lugar todo pegou fogo. Eu tenho que escapar. Eu tenho que escapar, eu tenho que escapar. Eu posso escapar por aqui? É por aqui que eu escuro? Meu Deus do céu. Tudo certo? Mano, eu tô ouvindo umas vozes chorando. Eita, telasqueira. Isso aqui é fogo? Eu passo por aqui? Acho que passo. Tá só uma gritaria, velho. Tem um táxi me esperando? What? Era o meu parceiro e a mulher. Eles não... A morte deles foi culpa minha. Pra onde que eles vão me levar? Eu não sei se eu quero saber. E o bar pegou fogo. Não sei por que que eu ainda tento entender. E esse foi o meu final. E tem outros finais, né? Sacrifício ruim que foi o meu final. Então é isso, né, galera? Eu não quero nem saber dos outros finais, porque eu acho que eu já tô traumatizado o suficiente por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nem sei como falar isso, mas é isso. Se você ficou até aqui, muito obrigada, tá? Muito obrigada por ter me dado força de encarar esse pesadelo em forma de jogo. Até a próxima. Espero que o próximo seja melhor.